Bom dia a todos, hoje vamos estar tratando, acho que é de um assunto mais polêmico que nós vivemos nos últimos séculos Nesse tempo em que o evangelho é pregado, é anunciado no nosso país A questão das religiões, das igrejas evangélicas principalmente Estar, se entregue a política de corpo e alma, espírito, se entregando a política, apoiando, escolhendo o lado Eu vivi, cresci desde criança, fui criado dentro de casas de pessoas que serviam a Deus Desde a minha infância, de sete anos, e eu vim de uma geração onde era proibido você jogar uma bola Você chutar uma bola, você ter uma boneca, era admissível você ter uma televisão Era doutrinas, né? Todas as doutrinas tiradas da Bíblia, todas as doutrinas evangélicas, doutrinas de Jesus, de Deus E eu fui criado dentro desse sistema religioso, de doutrinas, de dogmas, ensinamentos E hoje, gente, você vê a situação que se encontra a igreja evangélica no nosso país Você vê hoje a congregação cristã no Brasil Você vê hoje a universal do reino de Deus A igreja do Valdomiro Santiago, do Chapelão Mundial do Reino de Deus A igreja Mundial da Graça, que é do RS Soares A Renascer em Cristo, que é de Passônia, Pastor Estevam Hernanes A Presbiteriana, Assembleia de Deus As pessoas estão se posicionando Estão, na Assembleia, estão dando seus púlpitos Para poder políticos falarem Igrejas evangélicas dando oportunidade para católicos falarem Não é a minha opinião São coisas que a gente jamais viu dentro da igreja E a igreja estão se vendendo Se posicionando Ver o Bolsonaro Se dizendo ser católico E a semana passada Foi na Assembleia de Deus Tomar a Santa Ceia Gente, você que é um crente De 5 anos para trás De 10 anos de crente 20 anos 30 anos de crente Eu quero que você pense Quando na sua vida Você ia ver Uma pessoa católica Poder tomar Santa Ceia Na igreja de crente Na congregação cristã do Brasil Agora estão querendo mudar Eu vou mudar Se você é de outra religião Deus é amor Assembleia de Deus Universal Você não pode tomar Santa Ceia na congregação Agora eles vão mudar isso Com certeza Mas você não podia Você que é da congregação Você não podia ir em outra igreja evangélica De outra denominação Porque senão você estava pecando Contra as doutrinas Do ensinamento da congregação cristã do Brasil E hoje você vê as igrejas Eu vejo o Bolsonaro Gente, não é questão do Bolsonaro Cada um faça a sua escolha Eu tenho a minha escolha Cada um faça a sua Essa análise é no campo eclesiástico No discurso bíblico No discurso do evangelho Daquilo que a gente defende Daquilo que você defende E você vê Ele dizendo Ser católico Sabe gente Nada contra Para mim A pessoa tem que ser O que ela quer ser E não vai ser eu Que eu quero mudar ninguém Mas você vê O posicionamento É a nossa padroeira Eu sou católico Vamos respeitar a religião E você vê Mas não é por causa da Santa Ceia De ele ir lá De ele ir lá ou não tomar Mas é porque Isso para enganar Os cristãos Para dizer que está Apoiando Apoiando o Bolsonaro Ou poderia ser Até mesmo No Lula Eu estaria aqui Com o mesmo posicionamento Porque uma coisa Não tem nada a ver com a outra Política, religião O próprio Judas Que traiu Jesus Ele achava que Jesus Ia estabelecer o seu reino Aqui na terra E Jesus ia levantar Um grande exército Ia se levantar Contra Roma Ia tomar o poder De Jerusalém Ia reinar aqui Não entendendo O que Jesus dizia Do reino No céu Salvação E hoje você vê As pessoas lutando Pelo reino e poder aqui Eu quero que você analise E pense As igrejas evangélicas Apoiando o Bolsonaro Por isso que o André Mendonça Esteve na congregação Depois teve a reunião No Quinto Andar Gente É uma vergonha Então você Você acha Você Quero que você diga Você acha Que é o universal Do reino de Deus Que você já conhece Qual é o foco dela O Valdomiro Santiago Da Mundial Renascer Quadrangular Assembleia de Deus Eles estão apoiando Bolsonaro Por causa de Deus Por causa da Bíblia Do Evangelho Se for por causa Que você está Apoiando o Bolsonaro Por causa que você é contra O homossexualismo Que está escrito na Bíblia Contra o A opção sexual das pessoas Que é para andar armado Se você acha Que é por causa disso Que eles estão apoiando Se Se o próprio Jesus Nos mandou Amar Perdoar Abraçar A todos Jesus só andou Com a prostituta Com os cobradores De imposto Com os desprezados Com os humilhados Com a mulher Samaritana Jesus só andou Com aquelas pessoas Que precisavam E você vê Hoje as igrejas Se colocando As pessoas Umas contra as outras Não é melhor Cada um cuidar Da sua vida Cuidar da sua fé Não Mas a igreja Quanto mais A igreja alimentar O ódio A divisão A separação A condenação O julgamento Quanto mais ela colocar isso No meio do povo E o povo ficar População dividida O povo dividido Para os políticos É a melhor coisa que existe Então eles usam A palavra de Deus Para enganar as pessoas Para manipular as pessoas Então as igrejas Hoje elas são Valorizadas Pela quantidade De membros Porque os políticos Vão atrás dessas pessoas Então o que você Reflita sobre isso O que você acha Sobre isso Você vê Hoje as igrejas Estão se unindo Uma era sempre Contra a outra As doutrinas Falavam mal Da universal Falavam A congregação Falavam mal Da assembleia As assembleia Falavam mal Da congregação E hoje vocês Estão vendo elas unidas Você acha que o propósito É Deus Gente Pensa Sempre foi isso aqui Como nós Combatemos o sistema religioso Hoje que visa Construção de templos Dinheiro Oferta Coleta É isso aqui A junção das igrejas São para isso aqui Para não cobrar o imposto Das vossas empresas Esses pastores Que tem empresa De gráfica De música Eles devem Muitos impostos E eles lutam Pelos seus interesses Pessoais E usam As igrejas Para mim É lamentável O que eu vejo Hoje no dia de hoje Deixo essa reflexão Para você Será que eles Estão se unindo Se todas as igrejas Estão se unindo Para apoiar Tem coisa errada Aí gente Analisa você Dentro da escritura Seja você O cristão Seja você O servo de Deus Leia a bíblia Que Jesus falou Quando Pedro Arrancou a espada A orelha Do soldado Jesus foi lá E colou Jesus disse Que se eu quisesse Eu dava uma ordem Agora e dezenas Centenas De milhares De anjos Vinha me proteger Mas não Hoje você vê O que está acontecendo É muito triste É lamentável Eu fico de boca aberta A ver o que está acontecendo Por isso aumenta O número de ateísmo E aumenta milhões E milhões De pessoas desigrejadas Deixa aqui Essas reflexões Para você Reflexão Para você pensar E ver o que está acontecendo É muito triste Deus abençoe Fiquem todos com Deus A paz de Deus com todos